A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? O que aconteceu, Chico? O que aconteceu com ela? O Dimiã foi arrancar o dente. E o dentista falou que tinha outros dois também ruins. Ela arrancou os três. Mas chegou bem, estava disposta. Estava, mas agora está saindo sangue para danar. É uma hemorragia, isso é coisa natural, não se aflige. Onde é que está a mãe, Zefa? Eu vou levar ela ao barco. Não, mas eu... O senhor está nervoso. Fique aqui e tome uma bebida. Pode ir deixar comigo. Ah, eu vou com eles. Não, 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 compadre Beto. Pode deixar que o Luiz resolve tudo. Ele sabe como lidar com minha velha. Tem mais jeito que um filho. Ela tem confiança nele, sabe? E mais, se precisar de ajuda... Ainda bem que o moço estava aqui. A Zefa gosta dele, bedece ele. Agora eu estou mais sossegado. Ele pôs uma hemorragia por um dente arrancado. Não é para alarmar ninguém. Ainda mais que o barco continua aqui. E tem dentista. Não baixa a cabeça, mãe, que sai mais sangue. Não fica assim, Isabel, que vai deixar tua mãe mais nervosa. Aí, então, mas, Zefa, o que está havendo com a senhora? Tu não está vendo peste. Você ainda pode me xingar, não está tão mal assim. Vamos até o bar. Se quiser ir de colinho... Me laiga, eu sou donado, pai. Então vai andando e eu vou amparando assim, juntinhos, como dois namorados. É, maluco dos tintos. Vamos indo, vamos. Eu vou sair pelos fundos como fugindo. O seu Chico pode ver e achar ruim, né? Vamos, tia Zefa, vamos. Não me chama de tia. Eu quero ir com ela, eu quero ir com ela. Deixe, Isabel, o Luiz sabe lidar com ela. O Matra não queria ir ao barco. E, no entanto, ele chegou. Lá vai ela. Reclamando muito, mas vai indo. É que a coitada tem pavor de injeção. É, o dentista mandou que ela tomasse uma injeção. E ela veio embora e disse que não precisava, que não queria. Vamos ver como o Luiz poderá convencê-la. Então foi isso, mãe Zefa. Devia ter tomado a injeção que o dentista mandou e fugiu feito criança. Se quiser me espetar, eu não deixo. Vai deixar, sim, senhora. Onde já se viu uma cabocla, mulher de seringueiro, que enfrenta até onça, tem medo de injeção. Olhe, se quiser, eu tomo uma injeção para mostrar como sou corajoso. Larga de falar bobagem, menino. Ora. Desculpem, amigos, é um caso de certa urgência. Mas não vamos demorar. Ô, mocinha bonita, por favor, uma injeção de vitamina K? Ó, ninguém vai me dar injeção. Que isso, mãezinha? Não vai querer que eu assegure a força, vai? Nem tu, nem ninguém vai me segurar. Por favor, senhorita, deixa que eu aplico. Fique tranquila, eu sei como fazer isso. Eu sou farmacêutico. Um mentiroso é que tu é. Muito obrigado, senhorita. Ah, não precisa fazer careta, mãe Zefa. Ai, meu Deus. Ah, sim, eu só estou passando álcool. Hã? Ai. Pronto, pronto, não doeu nada, não é mesmo? Muito obrigado, senhorita, e perdoe-me por ter feito o seu trabalho. Só assim esta velha teimosa iria tomar a injeção. Velha é a sua avó ordinária. Tá vendo? Está me insultando. É sinal que está boa, né? Vamos, mãezinha, que agora está tudo bem. O rapaz deve ser maluco. Mas sabe como fazer as coisas. Aqui está ela, minha gente, sem salva. O dentista recomendou o repouso e se não cessar a hemorragia, para voltar lá. Mas vai parar, já está melhorando. O dentista, coitado, não disse nada. Nem ele, nem a moça. Ficaram todos doendo para a gente, como se a gente fosse maluco. Eu não disse que ela estava boa, já estava falando. Mas agora nada de abuso, hein? Vai se deitar um pouquinho. Eu vou levá-la para a rede. Vem, comadre. Eu creio que ela não almoçou, hein? Não quis, não quis. Diz que estava doendo o dente. O dente não podia mais doer. Tu entende, né? Drandelos, um copo de leite, se for possível. Está bom. Mais tarde, um mingauzinho. Vai cuidar da tua vida. Vixe perto dos quilos. Essa velhota me ama. E eu adoro. Vejam só como me trata com palavras carinhosas. Vocês estão vendo. Olha que rir. Mas quando eu ficar boa, tu vai ver, viu, Luiz? Olha, eu vou pegar um... Não fale, querida, não fale. As senhoras presentes, hein? Olha, pode deixar, seu Luiz. Ela vai repousar de se alimentar. Com licença, então. Eu volto para a sala que eu deixei o meu pingão pela metade. Oi, senhor. Oi. Podemos falar um instantinho? Oh, não vende reclamar, não é, Esther? Não. A Martine foi fraca. Eu tive que fazer o número da barra fixa e o trapézio depois para encher o espetáculo, né? É, não. Eu não vim reclamar coisa nenhuma, né? Só quero saber se é verdade o que estão dizendo aí, que o Alex contratou uma outra dupla de cômicos. No meio de artistas, as novidades ficam velhas antes de serem verdade. Apareceu uma dupla muito boa, realmente. Então a Rosa e o meio quilo? É, o meio quilo fica, porque sempre diverte as crianças, né? E a Rosa? A Rosa tá sobrando. Ah, mas não vão despedi-la, vão? Pera aí. Até há pouco você tava querendo que eu a mandasse embora. E agora? Agora quero que ela fique. Agora, quem vai te entender, Esther? Quando eu fui te pedir pra mandar ela embora, eu tinha discutido com ela, tava com raiva dela. Sei, sei. Agora tudo passou, sabe? Eu gosto dela, ela tem sido boa amiga. E brigam como cão e gato. Pancho, a Rosa ajudou muito a gente quando estávamos na pior, né? Você se lembra? Ela foi cozinhar no barco pra que tivéssemos o café da manhã, pra que as mulheres pudessem comer. Eu sei, eu sei, é claro. Eu não me esqueci disso, não. Mas agora, com uma boa dupla de palhaços, o que a Rosa vai fazer? Ela tem aquela cançoneta... Mas o Alex vai cortar esse número. Ela pode ficar na bilheteria como porteira e até mesmo ajudar quando temos que desmontar o circo, né? Que você sabe que ela, no trabalho pesado, vale por dois homens. Tá, tá. Está bem, Esther. Está legal. Eu vou falar com o Alex. Bom, eu vou tentar, porque ele é que tá com a mania de que precisamos economizar. Ele só não faz economias nas diárias que tira pra ele. Estamos apresentando... Poronga, terçado e coragem. Luiz, se tu quiser remar durante a noite, é melhor a gente pegar logo a montaria. Não demora a escurecer. Bom, se o Luiz não se importa de ficar mal acomodado, pode dormir na casa de farinha e ir amanhã cedo, né? O teu oferecimento veio de encontro ao meu desejo, Beto. Eu queria ficar aqui, mas eu estava achando que seria abusar se pedisse pra me aguentar mais um pouco, né? Oh, será um prazer, Luiz. O cumpadre Théo e a Cris concordaram em ficar pra jantar. Vamos ter uma canja, não sabe? Tendo a oportunidade, eu gosto de experimentar os pratos que não conheço. Vivendo em São Paulo, eu pensei que só gostasse de comida italiana. Terra com ruas inteiras de restaurantes. Ah, e até brincam dizendo que o paulista, quando não está comendo, está conversando sobre comida. São Paulo não foi sempre um estado rico? Não, não. Nos tempos do Brasil Colônia, éramos até apelidados de comedor de formigas. Ah, peraí, essa não, senhor. E tu já comeste? Sim, sim, gostei. Nossa senhora, numa formiga não tem nada pra comer. Quando as saúvas saem em voos nupciais, as crianças correm caçando as tanajuras. A paz traseira, que é bem maior, quando frita, fica com gosto de manteiga. Homem, eu não sabia que São Paulo foi estado pobre. Foi, foi. São Paulo era paupérrimo. Tanto que o francês Saint-Hilaire, descrevendo uma viagem que fez através do Brasil, diz que ao deixar fazendas bem tratadas de Minas Gerais, ao encontrar terras ao abandono, muita sujeira, com poucas plantações mirradas, soube logo que estava em terras de São Paulo. E como foi que se tornou uma terra tão rica, hein? Muitos fatores, como a proximidade do mar, os estrangeiros que chegavam e representavam um desafio para os filhos da terra, mas principalmente pelo rio Tietê. O rio nasce no Morro da Barra. E desce pro mar. Não, 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 meu dia. E é justamente nisso que está o seu valor. Ele atravessa todo o estado numa extensão de mais de mil quilômetros, até desaguar no rio Paraná. Esse rio foi a estrada dos bandeirantes, que embrenhavam-se pelas selvas e iam fundando cidades. O rio, os estrangeiros que chegavam com ânsia de enriquecer e, principalmente, o trabalho. Fizeram, então, a grandeza daquele estado. Como a borracha fez e vai voltar a fazer a riqueza não só do Amazônia, mas do Brasil. Aí está um cearense que se tornou mais amazonense do que outros nascidos aqui. Amazônia, Ceará, Sergipe... O que é que tu tá pensando, miudinho? Pô, minha nossa, é que pode ser que eu esteja malucando. No Nordeste a terra é seca, não é? Falta água. E nós aqui com esse mundo arel de água. E se a gente desviasse o rio Amazônia? Puxa, em vez de perder tanta água que vai pro mar, se fizesse essa água descer regando as terras do Nordeste, né? Só mesmo tu, miudinho. Pode sentar? Ah, faça favor, doutora. Dilude, a doutora tá aqui. Tem a bondade de entrar, doutora? A doutora Ivone, médica do barco. Já nos conhecemos. Como está, doutora? Ah, miudinho eu já conheço também. Não conhece por aqui, não é mesmo? E está aqui. É Luiz. Luiz, doutora, para servir. Um seringueiro que trabalha para o perto. Seringueiro? Praticante de seringueiro, dona. Quem até hoje não sabe diferenciar madeira de seringa de qualquer pé de pau. Espere. Não terá sido o senhor que hoje à tarde acompanhou uma senhora que havia extraído uns dentes? E que lhe aplicou a injeção? Aham. Fui eu mesma. Desculpe, doutora, mas a mulher tem muito medo de injeção. E por mais absurdo que pareça, tem confiança em mim. O caso foi muito comentado quando terminamos o atendimento hoje. A Dulce elogiou a sua habilidade. Ele já trabalhou algum tempo em farmácia. Pô, minha nossa senhora, eu só queria saber o que é que esse desgramadinho não fez. Criar juízo, miudinho. É, estou tentando. Doutora, essa Dulce, por acaso, será aquela atendente bonita, em olhos grandes, e ficaram ainda maiores quando tomei a seringa de injeção das mãos dela? Ela não vai descer, não? Não, não, não vai. E o senhor cometeu dois enganos. É? Porque, primeiro, ela não é atendente. É analista de bordo. Segundo, desista porque a menina está noiva e vai se casar quando terminarmos esta viagem. Ô, doutora, que prazer. Eu convidei a doutora para jantar conosco, Beto, e assim teremos uma bela reunião hoje. A doutora, o padrinho, a Cris, o Luiz... Nós acho que nós não vamos ficar. É, não vamos por quê? Ô, gente, depois da errada que o Luiz deu, acho que está com vontade de ir para casa nadando mesmo. Eu não entendi. Não, doutora Leluz, não dê importância, não. Coisas miudinhas. É claro que eu ficarei. Tenho vontade de saber tudo a respeito do barco de saúde. Ó, por favor, não se servindo e ajeitando-se por aí. O barracão é pequeno. A doutora toma um aperitivo? Eu aceito, sim. Ah, e deixa eu te chamar de doutora. Ivone. Apenas Ivone. Muito obrigado. Existe apenas um barco para este verdadeiro mundo? Não, Luiz, não. Temos três barcos atualmente. O nosso serve a esta região e vai até o Acre. O outro percorre a região do Juruá. E damos assistência também no Madeira. Mas sabe, Luiz, a dificuldade maior aqui é o elemento humano. Precisamos de médicos, de enfermeiras. Você, eu creio que é pernambucana, não é, não? Como foi que descobriu, bichinho? Posso saber qual motivo que a fez vir para cá? Olha, nada de misterioso ou romântico. É que eu quero me especializar em doenças tropicais. E que melhor laboratório que o norte. Mas se quer ver como trabalhamos, vá amanhã nos visitar. Pode esperar que irei. Ô, Rosa, o caso é o seguinte. O Alex, ele veio me falar, sabe? Sabe como é que é? Agora ele quem toma conta não só da parte financeira, como também da parte artística. Pode dizer. Ele me despediu, não foi? Quer que eu deixe o circo? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Um dia, 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 um dia Obrigado.